Insta, instantâneo, ó. Cês sentiu? Deu pra sentir ou não? Abaixa a cama, mano. 30 segundos para a liberação da sua... Papo reto tá mole no meu pescoço, não dá um alívio, mano? Pô, o meu... Eu fiz ontem de noite, mano. Saiu a dor na hora que eu tava sentindo, velho. E valeu, mande genérico. Obrigado pelos dois meses, viu? Valeu pela braba. Que isso, acabei de chegar. Ah, mano, era um alongamento que eu vi aí, né? Minha mãe que viu e me mostrou. Pra quem fica muito tempo sentado no PC e fica meio com a posição ruim, saca? Então quem tem dor na nuca, tem dinite no trapézio, é bom fazer isso, velho. Quem quiser ver de novo, volta no VOD aí, né? Obrigado pela aula, por nada. Um lixo, please. Lixo, please. Valeu, Alecrim. Obrigado pelos cinco meses de sub, viu, fião? Tendinite no trapézio? Não. Falei tendinite, dor no trapézio. Dor no pescoço, tá ligado? Mas tendinite não é só num punho, não, mano. Bota fé, velho. Se eu não me engano, a tendinite, ela é nas conjuntas, não é? Como é que é o nome? Acho que é junta mesmo, né? Tipo, nos joelhos. Uns bagulho assim. Tendões aí, ó. Boa, é isso mesmo. Toma. Acho que eu vou de full clear de novo, tá? E andando a faz. Brincar demais. Brincar. Se quer fazer full clear com boneco, galera, e terminar rápido, dois níveis no Q, viu, mano? Dois níveis no Q, fica gostosinho pra farmar. Sem segredo. Agora se eu tomar invade do Kong, aí eu vou ter que só meter o pé mesmo. Vamos ver. Deixar lá no hill aqui, véi, só de precaução. Ó o tempo, hein, mano? Três minutos, terminei o blue já, véi. Vou terminar o bagulho aqui. Três e quinze, mais ou menos, né? Tá parecendo o full clear do Fiddle, começando no red side isso aqui. Três e quatorze, terminamos o full clear com boneco, hein? Já vamos pro top ali. Ô, só o ward pro menor, né? Parece que é só o ward, hein? Saião tá muito safe, ó. Valeu, viu, celta cromado. Obrigado pelo sub, fio, ó. Yeah. Ai, quase, véi. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Morre não, morre não, morre não, morre não, morre não, morre não. Boa, véi, ó. Yeah. Wow. Caralho, olha o dano que eu dei, véi. Jogou bem, se não ia tomar, véi, de revésguei, ó. E aí, dou over no bot, mano? Acho que eu só bato na planta pros caras acharem que eu vou descer, ó. Robote, novo robote? Ih! Ah, fui mamado, hein, mano? Podia ter flashado, né? Ah, tá valendo. Peguei o item ainda? Tá bom, tá bom. Aqui o assistente guardei o flash, né? Salve, Ken. Sou novíssimo aqui. Um salve, fião. Vambora. Ó o Maurinho pelo acesso aqui. Esse blue pro Aurélio foi bom, mano. Mas ele tá muito vulnerável ali. Deixa eu tomar um gank. Down. Pô, queria muito jogar pelos Drake, mano. Mas olha a pressão que o bot tá tomando, véi. Que loucura. Acho que eu vou aliviar batendo na Wardsop. Os caras verem que eu tô aqui. Deixa eu ver se os caras guardaram o dragão pra nós, humilde. Eu não queria givar ele, não, mano. Hum, saiozão no soube da B. Vai morrer lá em cima ou vai pra cima? Caralho, o cara é maluco. Fodeu, viado. Mid tomando pressão. Top tomando pressão. Bot tomando pressão, véi. Todas as land, véi. Aí é complicado. Eu pego essa wave aqui. Pô, hashtag chateado que eu não vou matar esse mano, véi. Ah, se pega. Mas eu acho que se pega, talvez ele não morria, mano. Ele ia ter shield, tá ligado? O boneco é paia, né, mano? Saiam. E vai ser aquele Saiam igual o do menino do Cebolão, mano. Vai ficar farmando wave e... Splitando assim, tá ligado? Ô boneco roubado, véi. Tá tudo bem. Te convém, te convém. Ih, trechão. Ficou ruim pro ceio, véi. O Aurélio solado também. Sua ação, hein, véi. Bandida. Fudeu, viado. O Kong pode fazer o que quiser na minha jungle ali. Tô tendo que segurar as lany, mano. Tá aqui ele, ó, véi. Lá no red, vamos ver. Nice. Leitura. Continua, Aurélio. Continua. Esse é o momento de ficar giga. Pode ir, Aurélio. Tem que matar, mano. Tadinho, mano. Tadinho, mano. Ele fez isso aí, é morrer, mano. Tadinho, galera. Mas Nautil é foda também, né, véi? Ô boneco chato, Nautil, véi. Ó, presta atenção em mim aqui, time. Presta, ó, ó. Vem com nós. Ela só quer dançar. Vou ter que fazer a play do Minion em algum lugar, hein, mano. Ó, graba o cara, fi. Tô aqui, ó. Bora lá no bot mesmo, véi. Por que essa caixa tá indo por ali? Perigoso, hein, véi. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ó, o Kong lá em cima. Tá, nós give aí esse responde aqui embaixo, mano. Vambora. Vai, Maurinho. Vai, Maurinho. Vai, Maurinho. Vai, Maurinho. Dá o fler, Maurinho. Dá o fler, Maurinho. O cara pode sair vivrão, mano. Tá, agora se o meu mano, Darius, matar o Kong que tá ali, acabou o jogo pros caras, mano. Vamos ver se ele mata. Pegou! Meu Deus. Acho que mata, tá? Nossa, não matou, Femini. Aí, Unluck. Essas coisas... Acontece. Matou. Bom, pego o meu item e vamos pro Aralto agora. Eu tô bem, hein, mano. Ô, mas acontece algo, viu, galera. Ah... A minha Nico, mano, ela só pega assistência, mano. Todos os jogos que eu joguei foi assim, aí. E a análise dos subs vai ser depois do almoço, hein, mano. Depois do almoço vai match-macha. Com a runa dessa bomba, tô usando colher e tal, mano. Mercado do futuro e CDR aqui no restante. Aí você tem que pegar ataque speed, né? Na terceira runa. Ataque speed, AP e armadura. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Dá legal na jungle pra caramba, véi. Qualquer lane fala real pra tu. E aí, tem flash esse cara, véi? Parece que não, né? Nice kill. Aí, ó, o protobelt é bom no boneco por causa disso que eu acabei de fazer pra matar ele, mano. Muito bom mesmo. Eu vou bot, né, realmente. Deixa eu ir lá. Pega a lanterna, pega a lanterna. Ficou fudido. Ficou fudido. Ficou fudido. Nice, hein, galera? Nossa, e as três kills foi pra mão da Kai, sim, mano. Acabou, fi. Sai daqui, a lora capotou também. Só o saio que ficou vivo, né? Ok. Tá, vou base e vou lá pra alta agora. Ok, aqui. Dança. Marília Mendonça. Tá, só subir, bora. Uh! Agora não, o WR, mas daqui a pouquinho, fião. Igual o Anilha Mendonça. O boneco tá terminado, jogou mais rápido, tá, mano? Eu fiz o full clear 3 e 14, mano. Aí eu limpei tudo, tudo. Aurelio tá estacando, né, mano? Eu quero ver o Aurelio crescendo, mano. E repara, mano. Eu não consigo pegar a kill que esse boneco, mano. Sete assistência e vambora. Sete de dez, né? Toma ali. Ah, acabou com a minha brincadeira, velho. A Saindra. Matam aí, Rick e Dreamer, só pra eu ficar em paz. Obrigado. Dois. Pegou, hein, mano? É a ult bugada. Uta a cabeça dele, o coco dele. Ai, quase. Tá bom, tá valendo. E aí, turzinho. Mano, vocês viram que legalzinho o combinho desse boneco usando o protobelt na hora, velho? Tipo, meu ult não ia acertar o cara. O protobelt acertou. Hum, a saída tá de longe, mano. A falta de um flash não faz, hein, aí. Tô te telando, Aurelio. Vai, 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 vai. Completou? Ih, faltou o E ali, não? Se vir, mudou a foto. Foi só a foto mesmo. Mas o boneco é o mesmo. Bando. Tem que pegar o Drake, hein, mano. Hum, Carrito. Mano, vou puxar mais uma como que ele não quer nada aqui, velho. Alguém vai ficar sem Wave aí. Nossa, trechão. Ai, meu Deus. Tomei um ano bumbum pra ficar ligado, fi. Pô, o Sion tá aqui, mano. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é esquecer esse dragão, mano. Esquece o dragão e pega o Arauto, né, velho? É isso. De 0 a 10, quão forte tá a Nico? 8. Mas agora de divertido eu dou 10, mano. Muito da hora o boneco. Tem que fazer isso aí, filhão. Já inicia, velho. Bando. Merda, os caras tão fazendo play nadinha. Eu vou querendo só fazer isso aqui, velho. Vira o Ard pra nós ver. Deixa eu ver se vai transformar aqui. Só que fica muito lento, tá ligado? Eu não gosto muito de virar o Ard, não, mano. Vou ganhar mais grana aqui, esses caras. Mil reuniões. Mil reuniões. Que isso? Olha o outro ali. Isso aqui é over já, meu. Pra trás. Vai pra base, Claudinho e bochecha. Beleza, galera. Tô falando, oi. Mano, tô falando. O boneco tá da hora, mano. Fica brabo não, Korg. Ficar brabo é pior. Mano, essa pedra do mapa do bagulho era aqui mesmo, mano? Por isso que ela tá num lugar estranho. Bora, galera. Bobinho. Tomou só pra ficar ligado. Ó, tá muito pro Drake ainda. Vou dar over no clear. Não consegui top, eu consigo. Ah, mano. Eu tô low, hein, velho. Não queria ir lá, não. Mas ela também ficou low. E agora, José? Vai, vai, vai. Dá over, dá over. Vai, Saindra. Puxa mais uma. Puxa mais uma, Saindra. Mano, o move speed desse smite azul tá imoral, viu, mano? Como eu tô gostando de fazer isso aqui pra jungle. Mais 3k na bag. Esse game eu vou testar esse item, viu, galera? Tamo testando o dente de Nashor, mano. Eu fiz mais por causa do Sion mesmo, tá ligado? Na real, que eu quero testar esse que eu acabei de digitar aqui também, velho. Dá a lanterna! Que esperto, velho. Marino! Eu tenho um pão. Galera, quem confia digita pudim. Pudim! Ai, meu Deus. Dá tempo? Dá pra caralho, viado. É muito rápido, velho. Muito rápido, velho. Imoral. Mas também, 3 bonecas ali, ó. Tipo, a Aurélio, o Kaisa e a Nico com essa build, saca? Faz muito rápido o bagulho, velho. Nice. Boa, garoto. Bora. Sem o pudim, lá não dá, velho. Mudinho? Zoninha agora, só pra dar um caldo. Dário, só mais você, viu? Esse cara tá sem útil, velho. Quase, faltou acertar a cura. Olha o Drake. Zicola. Quem disse que saudade eu tava da sua live? Tamo aí, paizão. Na área. Tava sem PC? Pode crer. Eeeh, o Kong, se liga, fi. Será que tem um blusinho aqui, velho? Todo mundo tem medo de isso agora. Ha ha ha. Ha ha ha. Ser menino é... Ah. 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 Eu vou ter pegado a lanterna. Fala dele, hein? Morri. Saí. Bezinho. Pra casa, né? Uh. Nico Jungle realmente é viável? É, mano. Vou falar de novo, galera. Aproveita. Joguem de Nico, mano. É capaz da Riot nerfar aí. Pelo menos um pouco o clear dela do começo, hein? Tá muito bom o clearzinho, velho. Ó o top, como vem. Começa com Q, E, Q, E, depois W. Darius tá dando uma estrolada, hein, mano? Tomar cuidado que o jogo não tá a ganho, não, mano. Tô aqui, mano. Na incomodância. Ó eu na incomodância, mano. Morri. Dei muito dano, velho. Trollamos, né, mano? Era só eu e o... Aurelio. Trechão também tentou um pouquinho ali. Faltou zonas, hein, mano? Tive esses zonas pra ser folgado. Hum. Já almoçou ainda? Não, depois dessa aqui eu vou. Marquinhos, acabei de entrevistar um maninho pra uma oportunidade aqui que fez dois cursos na Alura. Ia dar certo, mas ele não usou seu cupom, então mandei ele ir chupar um peitinho. Ué, mas dá tempo ainda, negatou, não? Manda pra ele lá o exclamação Alura, ué. Mas fez certo, paizão. Era isso, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa Saidra, mano. Ai, meu Deus. Qualquer coisa é lanterna, amigão. Lanterna e vai embora, mano. Vixe! Vou mandar um vixe aqui, mano. Pô, azedou, mano. Dario não tá tendo a conduta, não. Nós trollou também, última fight ali. Se vira e saia, vai ser foda, viu, velho? Essa Saida também é um problema, mano. O cara joga direitinho. Mano, não joga comigo aqui não, velho? Caralho, viado. Que tapão que eu tomei aí. Mano, Saião é muito zika, né, mano? Isso é louco, velho. Que boneco zika. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Nossa, não pode tomar aquilo ali, não. Mamaram? Tem que puxar a mid ali, velho. Dá pra borrestar isso aqui, velho. Só que eles perceberam. Caralho, joguei muito, viado. Tô, tô ficando bom com o boneco, hein, mano. Tô ficando bom com o boneco, mano. Masterizando, entendendo direitinho o que fazer na luta. Vou nem smitar, mano. Toma. Já emenda Drake, velho. Brabo, hein, mano? Gostei do jeito que eu joguei, hein? Ah, pega os dois, beautiful. Quer dizer, eu ia nascer o drag junto com o baron, mano. Mas voltou pro baron, os caras foram obrigados a vir. Lutaram num posicionamento ruim. Mas pegou o baron e vai pegar o dragon ainda. Esse é o lolzinho, né, mano? Só fazer void agora. Existe o salve da Nico? É transformar em alguém, né? Mas segura esse aí. Já era pra eu ter resetado, hein, mano. Eu trollei, velho. Os caras vão querer usar o baron agora e eu tô todo separado. Nice! Tô giga, mano. Nossa, é só entrar certinho agora, velho. Sem segredo. Dá pra pegar o nível 18 antes ali também. Já que os caras vão em base. Bora. E aí, Ferbo? O que ele quer? O Aurélio? O Blue. O Aliado foi eliminado. Nice. Nice. Hum, lá no bot deu ruim. Pô, o Darius tem que ter a malevolência ali, mano. Esse cara tá falando que não é preciso de corta cura, velho. Será, velho? Tá jogando muito? Valeu, mano. Tamo... Tire hard aqui. Tire hard aqui. Ó a build, o Mauro dando entra Os caras vão puxar a mid Vou ter que dar B Acho que eu vou derrabar Dom ou Chama Sombria Os dois é bom aqui Um Elixir pra dar um caldo Vamos embora A ult era bem difícil de acertar, se ficou bom Eu também gostei, mano Da levantadinha, né Chegando, Aurélio Nossa, como eu queria ter flash, cara Lanterna Resumeu, mano Matei dois Aurélio limpa o Wave Que eu chamei a atenção Quê? Caralho, ele ganhou um vice Quê? Meu Deus, passou um Minion, galera Ah, mano É GG Bota fé GG Ah, mano Passou um Minion, mano Qual a chance? Não, Aurélio Faz uma aí Faz uma, Aurélio Vai, vai, vai Ultimate roubada Vai, vai, vai Faz uma Ah, o Aurélio ganha Ah, cê ver Ah, mano Pô, galera Não merecia perder não, hein, mano Fico triste Cês é safado, hein, mano Aquele cheiro do Freikas Abraça o Maquin Que de flor Valeu Viu, fracas Obrigado pelos 24 meses, meu lindo Mano Que jogo Pica, mano Esse aqui foi pica, velho Deixa eu separar aqui Pô, vamos honrar o trechão, mano Maurinho lançou uma braba Eu quero ver o dano que eu dei, velho Deixa eu ver Galera, eu vou lá almoçar agora Aí depois do almoço Nós vai fazer uma análise aí Dos subs, fechou? Ah lá, foi top dano, mano Vai assistir a gameplay do cara Comentar Tchau